Você costuma atender uma galera que já percebeu que tem esses sintomas e tá buscando ajuda? Ou às vezes o cara chega, pô, eu tô sentindo isso, eu não sei o que que é, eu não gostei do que eu fiz com a minha esposa, sei lá. É, aí a gente tem um grande problema, né? Por que que precisar levar o que não é chá à força? Tem um motivo pra isso. Quando a pessoa tá na fase de fogão, de mania, de hipomania, ela tem ausência da consciência de que ela tá doente. Ou uma consciência muito parcial. Então, se você vai perguntar pra essa pessoa, ó, você tá com sintoma, ele vai brigar com você e te convencer que não. Que ter gastado dois milhões nas guitarras foi tranquilo, né? Ah, mas o que que você vai fazer com 50 guitarras? Ah, mas isso é um ativo, depois eu vou fazer, a pessoa vai querer discutir, te convencer de como ela está correta. Então, a fase de fogão é um grande problema, porque a própria pessoa não reconhece. É por isso que tiver que levar a força quem não é chá. Britney Spears, mesma coisa, né? A Britney, ela tem transtorno bipolar. Ela precisou ser internada involuntariamente, né, contra a vontade dela justamente por isso. Porque na fase que ela tava de mania, os dois têm transtorno bipolar tipo 1. Na fase que ela tava de mania, ela não tinha consciência que estava doente. Não tinha essa consciência de que aquilo tava acontecendo. Então, quem é que salva nesse momento? A família, a pessoa que ama, que vê que a pessoa mudou e que vai levar pro médico. Com raríssimas exceções, é isso que vai acontecer. A família, a pessoa que ama, é que vai levar no médico. Ao contrário da depressão. Porque aí, quando a pessoa entra, sai da fase fogão e entra na depressão, aí ela sabe que tá doente. Aí que ela procura ajuda, porque ela tá mal, se sentindo mal e tem consciência de que está doente ou tá se sentindo mal. Entendi. Então, quando ela tá na mania, ela não tá percebendo as merdas que ela tá fazendo, né? Não, ela tá maravilhosa, mais poderosa, sentindo super bem, super... Aí a gente tem dois pontos, né? Ou ela pode estar eufórica, né? Que acontece aí com humor eufórico, super alegre, achando tudo maravilhoso. Que acontece aí uns 65% das vezes. Ou irritada, que acontece aí uns 75% das vezes do humor, né? Claro que isso pode oscilar. Às vezes eufórica, às vezes irritada e por aí vai, né? Mas isso aí é o que diferenciaria essa fase de fogão. A pessoa não percebe. Ou até briga com quem diz que tá. Que tá se sentindo dessa maneira, né? E a gente vai ter que pesquisar pra trás. Isso aí é um outro problema. Então, imagina que a pessoa fez essa fase com 22 anos de idade. Então, ela já é bipolar. Mas ela ficou bem, passou um período aí de 7 anos, não teve nada. Com 30 anos, deprimiu. E aí você chega ali com 30 anos, a pessoa deprimida, ela procura o médico, que ela tá se sentindo mal. E o médico vai precisar pesquisar se ela fez ou não a fase de fogão ao longo da vida. Porque senão, o que que acontece? E aqui que é o problema da bipolaridade, né? Você dá antidepressivo pro bipolar. E isso piora a situação dele. Ah, é? Essa que é o grande problema. Se eu não... Dar o diagnóstico bipolaridade não é preciosismo. Ah, vamos dar o diagnóstico pra dar um nome diferente, né? Não é isso. O problema é que isso implica que quando a pessoa tá deprimida, ela não melhora com antidepressivo ou ela piora com antidepressivo. Ela piora por quê? Porque quando você coloca um antidepressivo, ela vai lá pra fase fogão. Então, o tratamento errado na bipolaridade não só não vai funcionar, quem dera fosse só isso, né? Já seria ruim. Mas ele vai piorar a pessoa. A pessoa vai ficar pior por conta desse tratamento pra depressão. Por que? Por que que o remédio, aquele remédio específico faz ela entrar em mania? É porque a gente tem aí dois tipos de depressão. Então, alguém deprimiu. A gente tem muito mais tipos de depressão, mas vamos separar em dois grupos grandes, né? Alguém deprimiu. Essa depressão pode ser não bipolar ou ela pode ser bipolar. Tem dois tipos de depressão. Então, uma depressão que ocorre em um indivíduo, em uma pessoa que não é bipolar, em uma depressão que ocorre em um bipolar. Qual que é a diferença? Essa pessoa não bipolar nunca fez uma fase fogão na vida. Pronto. Essa depressão bipolar, a pessoa já fez uma fase ou fogão ou foguinho. Mania ou hipomania ao longo da vida. A questão é que aqui, quando eu dou antidepressivo, que é o que a maioria dos médicos vai fazer, esse primeiro grupo não bipolar melhora. Pronto, resolvi o problema aqui dessa depressão. Esse segundo grupo de depressão bipolar piora, e piora muito. Por que que eles pioram? Porque a doença, por si só, é completamente diferente. Os neurotransmissores, que são basicamente mensageiros dos nossos neurônios, dentro do nosso cérebro, são diferentes. E quando o antidepressivo entra ali, no cérebro, que é bipolar, o que que em geral acontece? A pessoa aumenta a impulsividade, aumenta a irritabilidade, aumenta pensamento suicida, por incrível que pareça, né? Na mania. Não, simplesmente por estar com o antidepressivo. Pode ser que ela nem chegou a fazer mania. Mas ela vai ficar com a depressão agora, que é impossível, irritada, com pensamento suicida, com dificuldade para controlar os impulsos. Vai ficar muito pior a situação dela. Ou ela realmente vai lá para cima na fase fogão de mania. Isso pode acontecer. É uma das coisas que acontece. Quando você deu um antidepressivo aqui, você não devia ter dado para alguém. Pode acontecer outras coisas. A pessoa vai te falar que foi igual beber água, então não sentiu nenhuma diferença com o tratamento, com o antidepressivo. Ou a pessoa vai te falar que até que melhorou, nossa, que maravilha, melhorou agora, né? Dois meses depois, passa o efeito. Passou o efeito. Essa é uma das formas da gente reconhecer que a pessoa com depressão que está na sua frente, na verdade, ela é bipolar. E não só uma depressão. É a resposta dela ao antidepressivo. A pessoa, em geral, vai chegar, e isso é comum, hein? Isso é comum, infelizmente. Vai falar, eu já usei uns 5, 10 antidepressivos. Nossa! E tem demais, né? Sério? Por quê? Porque acontece de uso antidepressivo, ele não faz efeito. Aí o médico fala, ah, deixa eu mudar. Outro antidepressivo, não faz efeito. Outro antidepressivo, opa, funcionou, que maravilha. Dois meses depois, perdeu o efeito. E aí vai tentando um antidepressivo atrás do outro. Tudo por quê? Tudo porque não investigaram que essa pessoa é bipolar. Então, a depressão, a apresentação, o jeitinho dela, é muito igual, muito similar. Porém, a resposta ao antidepressivo é totalmente diferente. Se você vê alguém, né? Se você tem alguém em casa, um familiar, que já está com depressão, e tentou mais de 3 antidepressivos, e isso não melhorou, tem que tomar cuidado. Porque isso aí, provavelmente, é uma depressão bipolar. E como que eu vou desconfiar de uma depressão bipolar? Genética é a chave. É uma das grandes causas para a bipolaridade, né? Bipolaridade, a gente está falando de 90% de herdabilidade. Essa é a maior, a maior de todos, da psiquiatria e saúde mental. Essa é a maior herdabilidade que existe. É da bipolaridade, 90%. Caraca. Então, quando você pega alguém que tem bipolaridade, você não vai achar só essa pessoa. Você vai achar várias outras pessoas na família dela que tem. mas aí você não vai poder perguntar tem alguém em sua família que tem bipolaridade? Imagina, a gente tem dificuldade a dar diagnóstico hoje em dia. A pessoa, imagina, seu avô, sua avó, sua bisavó não vai ter nenhuma chance. Mas provavelmente vai ter o quê? Uso e abuso de álcool, muito comum. Talvez suicídio. Talvez pessoas que tinham depressões que não melhoravam nunca. Por quê? Porque é isso. Não trata direito a depressão, não vê que a depressão é desse grupo bipolar. Ao invés daquele grupo que não é bipolar, a pessoa não vai melhorar nunca. E ainda recebe a culpa, ainda recebe o estigma de que a culpa é dela. De que sei que não está fazendo coisa suficiente, sei que não está fazendo esporte, não sei o quê. Na verdade, não. É o tratamento que está equivocado. Entendi. Então, é meio perigoso isso, né? Porque o cara, às vezes pode chegar lá e às vezes nunca descobrir que ele tem bipolaridade ou não. Frequentemente isso acontece, né? Da pessoa não... não receber o diagnóstico adequado ou receber tarde demais. Porque isso faz diferença. Muitas vezes eu falo sobre uma coisa que existe, né? Na bipolaridade, que é a sensitização. que parece uma palavra bonita, porque cientista adora, né? Uma palavra bonita, porque aí ninguém entende e se sente inteligente, né? Mas sensitização nada mais é que um chute na canela, né? Então, imagina que você recebeu o primeiro chute na canela. Doeu. Mas aí você recebe o segundo. Dói mais. O terceiro vai doer mais. Se eu continuar chutando no mesmo lugar na sua canela, vai doer cada vez mais. Até que vai quebrar. Do mesmo jeito é com a bipolaridade. A segunda crise é pior do que a primeira. A terceira é pior que a segunda. A quarta é pior que a terceira. Por aí vai. Você tem um agravamento da situação ao longo da vida. Então, o que acontece ao longo da vida das crises de maneira geral? São crises que os sintomas ficam mais intensos. Elas respondem menos aos tratamentos que a gente tem disponível. e principalmente o intervalo entre as fases de humor diminui. Quer dizer que antes ela teve uma depressão. Demorou três anos para ter uma segunda. Aí começa a demorar só um ano para eu ter a próxima fase de fogão. Aí agora virou só seis meses até a próxima. Entendi. Então, é óbvio que receber o diagnóstico antes, receber o tratamento adequado antes é muito importante porque eu evito esse processo de chute na canela que o pessoal gosta de chamar de sensitização para ficar bem bonito. Assim, né?